Pelo Amigo Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como eu sou Os olhos rasos de água E um coração cheio de mágoa E estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém me fale o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu não sei se ela me ama Amigo 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 Que esta cartinha falasse E esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão